Bora rápido, Joel, pela certa. 1-2, isso, 1-2, isso, não tenha medo de ter a bola nos pés, bora. É isso, jogadores, bora. Ah, eu passo, esse remate. Sai a jogar, Luan, sai a jogar aí, rápido, sai a jogar, bora. Tens o teu colega, levanta a cabeça. Isso, 1-2, 1-2, isso, joga pela certa, Luan. Bora, pela certa. Vai, troca, troca, troca.